Tinha algum fã que você lembra Na época do Flamengo que te xingava muito Um cara específico Mano, não É que assim, a torcida do Flamengo Veado, sabe o que é a fita Ao mesmo tempo que Eu odiava a torcida do Flamengo Eu amava, e era a mesma coisa deles Comigo, porque tipo assim, ninguém Deu mais o sangue por essa porra Dessa org do caralho Do que eu e o BRTT O BRTT mais do que eu Mas eu não sei, eu acho que é equivalente Mas assim, mano, eu me esforçava muito pra ganhar O que eu xingava a porra do meu time Por não jogar direito Eu falo com tranquilidade, eu honrava a porra Daquela camisa, mano A camisa não pesava no Ranger Porque eu dava o meu sangue pra jogar essa porra Desse jogo, tá ligado E os meus colegas de time não era tanto Entendeu? E eu transparecia isso, dava pra sentir isso Pela tela do PC, viado Esses caras mandam aqui o Goku jogar vôlei? Tá Jogava, perdão O Goku jogava bem Mas ele tava desanimado O Goku é um bom representante do Flamengo É um ídolo humano do Flamengo Mas quando eu joguei com ele Ele já tava desanimadão Aí é foda Mas o Goku é zica, mano